Arr! Hora de comer o meu tesouro! Ai! Meu olho! É um leprecom! Aham! E eu também não gosto que batam no meu olho, hein, mocinha? Desculpa, eu não tinha ideia de que tava aí. Eu nem sabia que duendes eram reais. Acho que eu deveria, já que uma vez eu e minha amiga Shani fomos a um lugar chamado Área 50 e Nada e conhecemos várias criaturas mitológicas e... Ei, que lápis legal! Olha, quer saber? Só esquece que me viu. Leprecoms não deveriam ser vistos. Somos ninjas verdes com chapéus legais. Então você fica quieta e eu já vou embora, tá? Seu segredo tá segura comigo. Eu sou a Polly Pocket e essa é a minha casa. Bom, então, é um prazer, Polly P. O meu nome é Fred e eu tava apenas indo atrás disso, que não é um tesouro. Sabe, eu nasci e fui criado num campo de trevos na Irlanda. Morei lá até que a minha situação me fez sair atrás de uma nova casa. Achei que tinha encontrado uma saída, mas tudo o que brilha é chocolate. Agora eu sou só um pobre Leprecom, sozinho, sem ter pra onde ir. Minhas economias estão derretendo debaixo do meu bumbum. Bom, você pode ficar aqui. Não, 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 não. Eu não quero ser um incômodo. Eu adoraria ter um Leprecom como colega de quarto. É sério? De verdade? Amigos pequenos são sempre bem-vindos nessa casa. Acho que você vai gostar daqui. Voilá! A piscina! Santo arco-íris! Parece que foi feita pra mim. Uhul! Bem-vindo à Casa na Árvore Pocket, completa com... Uhul! Olha, com uma mão só! Ah, que bom que já tá se sentindo em casa. E sinta-se à vontade pra relaxar no spa com uma xícara de chá verde. Como sabe que verde é a minha cor favorita? Eu amo vestir, amo ver e amo beber verde!